Estou gravando esse vídeo no dia 25 de dezembro de 2018 e faço questão que esse vídeo seja o primeiro a ser publicado em meu canal em 2019 porque não devemos pensar em Jesus Cristo apenas no Natal devemos deixar que Jesus Cristo nasça em nossos corações assim como Ele nasceu, veio a esse mundo, nasceu, cresceu, viveu, morreu e ressuscitou e hoje está sentado no direito de Deus Deus deseja que Jesus renasça em nossos corações constantemente por meio do nosso testemunho, por meio das nossas palavras, por meio das nossas atitudes seja no nosso local de trabalho, nos estudos, nos relacionamentos familiares na vida sentimental, no casamento, na família e inclusive nos momentos de lazer porque não adianta apenas vivermos o cristianismo, vivermos a genuína fé em Jesus Cristo apenas na igreja, junto dos irmãos em Cristo mas devemos principalmente vivermos momentos de lazer, momentos de férias enfim, a todos os momentos devemos viver o evangelho de Cristo então muitas pessoas aproveitam essa época do ano na virada do ano, para desejarem, fazerem um balanço da vida, do que fizeram no ano anterior e desejarem coisas boas, desejarem coisas agradáveis muitas pessoas fazem promessas, muitas pessoas desejam muitas coisas, fazem planos e tal mas nenhum desses planos se realizará se Jesus Cristo, se a vontade de Deus não estiver no centro de tudo porque antes de desejarmos alguma coisa boa para o próximo ano antes de desejarmos que o ano seguinte seja melhor que o ano anterior devemos nós mesmos ser a mudança que desejamos para o ano seguinte portanto, seja você a mudança que deseja para 2019 e nada melhor do que nos orientar nesse processo de mudança do que lermos um texto que acredito que seja um dos principais textos da Bíblia pelo menos um desses versículos, dos versículos desse texto é o principal versículo da Bíblia e muitas pessoas sabem de cor que é o encontro entre Jesus e Nicodemus que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 21 é um texto auto-explicativo, não precisa de muitos comentários portanto, leia esse texto bíblico se você não compreender essa versão aqui que é a versão da Bíblia dos Gedeões que é a edição ao meio da Revista Incorrigida, se não me engano leia essa versão, esse mesmo texto bíblico deixando aqui na referência em outras bíblias com linguagens mais modernas em bíblias com linguagens mais atualizadas e diz, portanto, o texto do encontro entre Jesus e Nicodemus e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus príncipe dos judeus este foi ter de noite com Jesus escondendo-se, porque como ele era um dos principais líderes religiosos de sua época e os líderes religiosos de sua época eram contra Jesus Cristo estavam fazendo exatamente o contrário do que Jesus pregava eles pregavam coisas boas, mas eles mesmos não faziam aquilo que pregavam e Nicodemus queria, como não aceitava isso Nicodemus foi aceitado de Jesus ver isso e a conversa entre Jesus e Nicodemus na novela Jesus se você assistir lá a novela Jesus o momento em que Nicodemus conversa com Jesus é um dos momentos mais lindos de toda novela porque a maneira como essa conversa foi mostrada na novela ela dá uma dramaticidade toda especial a esse texto bíblico e faz com que a pessoa se emocione ainda mais então diz assim o restante do texto bíblico esse no caso Nicodemus foi ter de noite com Jesus e disse-lhe Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele Jesus respondeu e disse-lhe na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus disse-lhe Nicodemus como pode um homem nascer sendo velho pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer deixa eu só abrir a guarda-chuva aqui porque está começando a chover e Jesus respondeu na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água de espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito não te maravilhes de ter dito necessário-vos é nascer de novo o vento assopra onde quer e ouves a sua voz e não sabes de onde vem nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido do espírito Nicodemus respondeu e disse-lhe como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe tu és mestre de Israel e não sabes isso? na verdade, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho se vos falei de coisas terrestres e não cresces como crerei se vos falar de seres teais? ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu o filho do homem que está no céu e como Moisés levantou a serpente no deserto assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna só resumindo aqui o que ele acabou de dizer se você ler lá no livro de números eu não lembro exatamente a referência mas o livro de números mostra que o povo de Israel já no final da peregrinação no deserto a caminho da terra prometida se rebelou contra Deus uma das várias rebeliões do povo de Israel contra Deus e Deus mandou serpentes para matarem muitos do povo de Israel e para que mais pessoas não morressem Deus fez com que Moisés mandasse fazer uma serpente de bronze e levantasse essa serpente numa haste para que todo aquele que tivesse sido picado que ainda estivesse vivo após a picada das serpentes e olhasse para a serpente e sobrevivesse ao veneno e é uma analogia já no antigo testamento é uma das analogias a outra é de Abraão levando Isaac para cima do monte Moriá e estava prestes a matar o próprio filho aí o anjo não permite com um cordeiro no lugar e tal e são analogias do sacrifício de Jesus pela humanidade de que apesar da humanidade pecadora, rebelde Deus dá oportunidade ao ser humano para se arrepender e crer no Filho de Deus e ser salvo da condenação do pecado e aqui agora o versículo 16 do capítulo 3 é o texto bíblico que muitas pessoas sabem de cor que é o principal texto de toda a Bíblia que resume muito bem o plano de salvação da humanidade porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tem a vida eterna aí os versículos seguintes mostram que o ser humano ele por causa do pecado de Adão e Eva o ser humano ao longo da história ele já nasceu condenado a morte eterna ele já nasceu com a sentença de condenação eterna por conta do pecado de Adão e Eva mas a partir do momento que os patriarcas os profetas e todos aqueles do Antigo Testamento creram na promessa do Messias na vinda do Messias eles tiveram a salvação garantida e a partir do momento que o Messias veio que Jesus Cristo veio todos aqueles que tiver cresce no Filho de Deus em Jesus Cristo como Filho de Deus como o Messias prometido pelos patriarcas pelos profetas eles receberiam a salvação eterna também incluindo nós portanto não é arrogância nenhuma dizer que nós temos certeza da nossa salvação podemos sim dizer se nós queremos em Jesus Cristo como Filho de Deus como nosso Senhor salvador podemos sim dizer com certeza que temos certeza da nossa salvação em Cristo não é nenhuma arrogância não é nenhuma purpatência porque está garantido aqui pelo próprio Jesus Cristo como diz aqui os versículos finais desse trecho do versículo 17 ao versículo 21 porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por Ele quem crê nele não é condenado mas quem não crê já está condenado portanto não porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus e a condenação é esta que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus portanto se nós temos fé em Jesus Cristo devemos ter sim a certeza de nossa salvação e devemos aproveitar esse momento de reflexão de retrospectiva para sermos nós mesmos a mudança que esperamos para 2019 e para fechar este vídeo eu gostaria de deixar apenas o texto de Mateus do Evangelho de Mateus capítulo 5 versículos 13 a 16 para que reflitamos nesse texto bíblico não somente nesse restante de ano do ano 2019 mas em todos os momentos de nossas vidas vós sois o sal da terra e se o sal for insípido com que céu te salgar para nada mais pressa se não para se lançar fora e ser pisado pelos homens vós sois a luz do mundo não se pode esconder em uma cidade modificado sobre o monte nem se acende a candeia e se o coloque debaixo do alqueire mas no velador e dá luz a todos que estão na casa assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem que é o vosso Pai que está no céu portanto dê uma olhada nessa natureza maravilhosa que Deus fez aqui no Parque das Águas em Sorocaba onde eu gravei a maioria dos meus vídeos inclusive nesse banco gravei a maioria dos meus vídeos e seja você mesmo a mudança que espera para 2019 então que Deus possa abençoar orientar a sua vida que Deus abençoe e oriente tudo que fizer a partir de agora se você tiver que renunciar a alguma coisa renuncie porque o que Deus tem para você é muito melhor do que aquilo que o mundo a carne o diabo pode oferecer vale a pena ser fiel a Jesus Cristo porque a recompensa não é apenas para essa vida mas a recompensa é para a vida eterna para toda a eternidade que Deus abençoe que Deus oriente se você gostou desse vídeo curta compartilhe lições favoritas que eu assisto no meu canal Deus abençoe dê um feliz ano novo feliz 2019 e até a independência se quiser que Deus abençoe